Nós temos também o que disse o ministro Alexandre de Moraes, foi a manifestação anterior dele, temos aí? Daqui a pouco, espera um pouquinho, ah, está aqui. Esse foi exatamente o tweet, ou seja, o post publicado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Villela, que foram covardemente feridos. Ele acabou de publicar essa mensagem agora, de 7h15, 7h15 da noite, neste 22 de outubro de 2022. Então, nós vimos agora a manifestação do ministro Alexandre de Moraes.